Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estamos mais uma vez para tratar da magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje é, dando sequência à série de jogos inesquecíveis do nosso futebol, o jogo Botafogo e Flamengo 3 a 0 Botafogo em 1961, encerrando aquela campanha magnífica do campeonato de 61 que nós levantamos. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que curtam, caso gostem, e que indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos botafoguenses. No ano de 1961, o time do Botafogo era quase que imbatível, pois era muito superior aos seus adversários. E mesmo disputando inúmeras partidas amistosas no Brasil e no exterior, conseguiu ser campeão carioca com três rodadas de antecedência. E com somente uma derrota em 25 jogos disputados. No último jogo daquele campeonato, para fechar com chave de ouro aquela magnífica campanha, o Glorioso venceu o Flamengo no Maracanã por 3 a 0 na noite de quinta-feira, 28 de dezembro de 1961. Reparem que foi já entre o Natal e o Réveillon. O Botafogo já era campeão. O Botafogo estava desfalcado de Newton Santos, que estava suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportivo, TJD, Chicão e Didi, tendo atuado com Manga, Kaká, Zé Maria, Paulistinha e Hildo, Ayrton, Edson e Zagallo, Garrincha, China e Amarildo. Dominando as ações desde o início e jogando no sistema 4-3-3, 4-3-3, Zagallo jogava, era o ponto esquerdo que jogava recuado, por isso 4-3-3, né? Nossa equipe desperdiçou diversas oportunidades de gol, através de Amarildo aos 15 minutos, China aos 22 e 32 minutos, e Edson aos 37 minutos. Aos 43 minutos, o primeiro gol houve negro. Zagallo, em velocidade, lançou China. Este livrou-se do zagueiro Jadir e deu um toque lançando a bola no canto direito da meta adversária. Veio o segundo tempo, e o Flamengo tentou ensaiar uma reação, mas não obteve êxito. Tal a superioridade botafoguense. Aos 15 minutos, Edson lançou Amarildo, que avançou pelo lado direito da defesa rubro-negra, deu um drible de corpo na dupla de zaga adversária, esperou a saída do goleiro Fernando, foi agarrado pela cintura, pelo Fernando, goleiro do Flamengo, mas livrou-se e chutou inapelavelmente para assinalar o segundo gol botafoguense, que foi um golaço. O terceiro gol veio aos 23 minutos. O zagueiro Bolero afastou a bola de cabeça, mas Amarildo conseguiu dominar a pelota na entrada da área. Deixou o zagueiro Jadir para trás e chutou forte com o pé direito para o fundo das redes, fechando o placar em 3 a 0 e fazendo a torcida, a grande torcida botafoguense presente naquela noite no Maracanã, comemorar muito, muito, muito. E já vinha comemorando porque o Botafogo já fora proclamado campeão, já havia conquistado o campeonato duas rodadas antes. E então a torcida do Botafogo naquele dia levou ao máximo a sua alegria e esse campeonato de 1961 talvez tenha sido um dos maiores campeonatos que o Botafogo conquistou em toda a sua história. Quero pedir a vocês, mais uma vez, que curtam o vídeo, caso tenham gostado, que indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos e sempre lembrando, Botafogo é o clube mais antigo multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos.